O que é a transformação através do empreendedorismo? Então, eu vim falar sobre transformação através do empreendedorismo. E é muito curioso que, num momento, na atualidade, em que os empregos estáveis estão com os dias contados e o trabalho estatizado, o estatismo no trabalho, não tem a menor chance de êxito, a gente continua educando os nossos jovens para se tornarem empregados, funcionários públicos e não empreendedores dos seus próprios talentos e do seu desenvolvimento patrimonial. Eu queria começar um pouquinho dessa forma. Eu vou falar um pouquinho de números só para dar o contexto do que eu estou falando até a gente falar um pouquinho de empreendedorismo, que é o que eu quero falar de uma forma mais ampla. de empreendedorismo, não como a criação de um negócio, mas como uma exigência da economia contemporânea para a introdução de novos trabalhadores no mercado. Conforme a Organização Internacional do Trabalho, a gente tem hoje 75 milhões de jovens sem emprego, num misto que não é só sem emprego, é um misto de inatividade, frustração e desemprego. São pessoas entre 16 e 24 anos, mais ou menos. O desemprego entre os jovens, ele oscila entre 9% e 50%. É claro que a gente tem casos que nós conhecemos, a Espanha, a Itália com 22%, a Espanha com 41%, Brasil com 17 e meio, Estados Unidos com 18%. Isso não é conjuntural, não é uma questão de crise. Normalmente, o desemprego entre os jovens, ele é o dobro. A média exata é 106% superior à média de desemprego comum. É aquele gap ali. Então, a gente está vendo aqui desde 1990. Eu não tinha uma série histórica maior, senão eu traria para vocês. Nem no Banco Mundial, que nem dizia o Caio Prado, os números são bons desde que disponíveis para a nossa pesquisa. Muito bem. Sempre que a gente fala de empreendedorismo, eu vi várias palestras, até da TED aqui, para trazer alguma coisa que tentasse não ser mais do mesmo, tentasse ser alguma inovação. E eu vi que a maioria dos apelos, os que têm um apelo mais, uma aderência maior, falam da criação de um negócio. Normalmente, o apelo emocional é assim, é uma pessoa que, de uma ideia, pouco dinheiro e muito menos incentivo, pegou uma ideia e criou uma grande empresa. Muitas delas ligadas hoje ao sistema eletrônico, de comunicação eletrônica. Outros apelos muito fortes também, dizem respeito ao microcrédito, que é dar dinheiro àqueles que, com poucas condições, pessoas que foram excluídas por uma questão de etnia, gênero ou classe social, têm acessos a recursos financeiros para a montagem de seus negócios. Obviamente, essas duas abordagens, que têm tanta aderência, elas não são pouco. É a melhor da vingança daqueles que foram tratados como sonhadores ou supérfluos pela sociedade. No entanto, pessoal, acho que a gente pode tratar o empreendedorismo de uma forma um pouco mais ampla. Se não for muito político, utópico da minha parte, eu acho, na realidade, que é urgente. Não tem nada de político nem utópico. Pelos números que a gente falou e pelo aquilo que eu gostaria de me referir. A gente poderia olhar o empreendedorismo aqui como cada um de vocês cotizando o talento de vocês. Eu vou usar a palavra financeira, securitizando o talento de vocês, que poderia se prestar a qualquer linha de produção, a qualquer ambiente, que tenha um preço dado por vocês, pesquisado no mercado. Isso é o empreendedorismo de transformar as pessoas, tirar as pessoas da faculdade e torná-los autônomos. A fase do assalariamento, ela serviria apenas como um período de estágio, onde, de forma oportunista, esta pessoa iria ao ambiente de trabalho, verificar uma cadeia de serviço, uma cadeia de produção, e onde o talento dela poderia ser customizado para o mercado, nesse sentido. Outra forma de olhar o empreendedorismo, obviamente, inclui a inovação. Mas há uma inadequação tão grande do mercado em perceber os jovens que têm que ser levados à experimentação. É muito bonito eu falar do Facebook, de todo mundo que criou essas empresas importantes, quem está no mercado financeiro, então, a gente não aguenta mais ver o dono do Facebook abrindo capital no mercado, toda hora ele está na Bloomberg falando, etc. Ok, inovação. Mas quem são... A gente vai fazer com que as milhões de jovens que estão no mercado, todos eles tenham que inovar para terem sucesso, para serem felizes? Quantas ideias realmente revolucionárias que mudam o valor das coisas no mercado podem acontecer? Não é a qualquer momento. Então, a seleção daqueles jovens que realmente podem ser levados à experimentação, e tratá-los, e subsidiá-los financeiramente, para que dali saia uma ideia, que dali, para quem gosta de economia, tem uma revolução chumpeteriana, quer dizer, uma nova inovação vai transformar a economia como foi a revolução eletrônica. Para a solução das duas coisas, eu queria sugerir o pensamento em alguma coisa. Quer dizer, eu sugeri um empreendedorismo voltado a formar trabalhadores autônomos e cotizadores, securitizadores do seu próprio talento, e também os inovadores, que, aliás, deveria ser, a priori, pela dificuldade, um percentual menor deste universo. Para mim, só há uma solução. É uma solução... Aliás, é uma seara onde costumam estar todas as soluções. É a mudança da arquitetura do ensino. Não dá para ter aulinha de matemática, aulinha de português, aulinha de não sei o quê. É essa arquitetura de ensino que, quem sabe, de uma forma meio utópica na minha cabeça, pode mudar e dar a vocês a dignidade ou o direito de pensar em seus talentos. É claro que vocês podem... Olha, eu quero ser um diretor de empresa, eu quero pertencer ao staff, a um comitê executivo de uma empresa. Ok, mas não se esqueçam que hoje é um caminho arriscado. Hoje, uma pessoa com uma média de 48 a 52 anos que não chegou a um determinado staff numa corporação, se colocada no mercado de trabalho, vira um consultor. Às vezes, um consultor meio... meio sem foco, meio sem delimitação. É claro, pessoal, que a mudança da arquitetura de educação, vamos tentar tornar isso mais prático, é assim, hoje nós formamos pessoas para que elas se conformem numa dinâmica de grupo. Hoje nós formamos pessoas para que, a partir de recursos recebidos, elas produzam alguma coisa. Uma nova arquitetura, que nem eu sei exatamente a totalidade dela como seria, seria uma educação que não daria recursos. Incentivaria as pessoas a procurarem os recursos para a construção de qualquer coisa. Acostumaria os jovens a uma coisa chamada volatilidade ao risco. O mundo hoje é muito volátil, as crises financeiras são mais curtas, é tudo muito inconstante. De 1970 para cá, as crises que nós tivemos no trabalho foram inúmeras. Com prazos entre 5 e 8 anos, nós tivemos esse nível de crise no trabalho. É que a gente está observando muito essa crise atual. Essa vulnerabilidade no trabalho, quer dizer, como lidar com o risco, com a vulnerabilidade no trabalho. Formar líderes. Formar, enfim, começar a formar nossos filhos como empreendedores e não empresários. ainda que eles não virem o criador de uma Microsoft ou de uma Facebook, mas que eles tenham um pouco de dignidade no mercado em que a insegurança é maior. Hoje, a gente brinca que o trabalho parece mais uma ação do mercado da Bolsa de Capitais. Ele é volátil, fragmentado, ele é aberto ao capital, então o salário é volátil, ele é fragmentado e inconstante. É o agigantamento do mundo financeiro que aborda, que acaba penetrando vários ambientes. Seguindo as recomendações, é claro que em tudo isso que eu estou falando tem a voz do autor. Eu tive um professor de doutorado que me xingou muito. Eu acho que se ele não tivesse me xingado tanto de burra, eu não teria terminado o doutorado. É verdade, gente. Nossa, como eu... Mas ele era muito cruel comigo, mas eu amo esse homem. Mas ele dizia que em toda tese, em toda dissertação, em todo doutorado, sempre vai aparecer... Vocês veem que eu esqueci dos outros slides. Vocês me desculpem que eu fui falando e acabei... Deixa eu só ver se eu não excluí de vocês alguma abordagem. Ah, tem sim. Desculpa a minha atrapalhação. Eu só queria mostrar que o que eu estou falando não é alguma coisa que eu inventei, nenhuma utopia minha. Isso aqui não é tão distante. É na Time Business, de um dos seis de 2002, em que eles perguntam, uma matéria longa que houve, em que eles perguntam assim, bom, mas por que nas escolas aqui da América eu não posso ensinar empreendedorismo? Ter a matéria empreendedorismo, da forma ampla. Por que que eu não... enquanto eu cotizo meu talento e vendo meu talento? É como se... E é muito curioso, assim, quando cria uma inovação, as pessoas ficam assim, criando assim, nossa, é um fetiche, nossa, foi casual, nossa, foi do nada, foi um experimento de Deus que apareceu uma... Por que que eu não posso fomentar isso nas pessoas? Seja o tamanho do empreendedorismo que a pessoa vai desenvolver. Bom, como eu ia dizendo, é claro, esse orientador meu, ele dizia assim, olha, em todo momento, mesmo que você faça um doutorado, um pós-doc, vai aparecer a voz do autor. Nem que seja na conclusão de tudo que você escreveu. E é claro, nisso tudo que eu estou falando tem a voz de quem vos fala aqui. Eu também tive a oportunidade de me formar nas melhores casas de ensino do Brasil. E estar aqui na Mauá é muito bacana para mim. Quem é mais velho se lembra da MAPOFEI. Alguém se lembra da MAPOFEI? Oba, só velho, só nós. É nós, pessoal. Então, a MAPOFEI era... O exame da USP se chamava MAPOFEI. Mauá, Poli, Fei. Era um exame sensacional que só escolhia... Quer dizer, o que é hoje USP, os exames da USP se chamavam MAPOFEI. Era a tríade das melhores universidades tecnológicas do Brasil. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de me formar pelas melhores universidades brasileiras. Tive a oportunidade de me doutorar. Tive a oportunidade de publicar um livro, que é o fruto do meu doutorado, que saiu publicado aqui no Brasil e em Portugal. E também trabalhei aqui, fora do Brasil, em grandes corporações. Mas eu confesso a vocês sem nenhuma autopiedade. Eu sempre mantive uma cartela de antidepressivo na gaveta e a minha mesa bem limpa. Era o único plano de fuga que eu tinha. Era a única forma que eu tinha de garantir meu plano de fuga. E eu lancei mão dele várias vezes. É claro que, por uma questão de temperamento meu, de inadequação a sistemas hierárquicos, obviamente, mas por também alguma coisa que me prometeram não estava naquele ambiente corporativo, que era a meritocracia. Se eu fizesse, se eu estudasse, se eu fosse correta, politicamente correta, sobre todas as formas, eu ganharia o reino dos céus. O ambiente corporativo não é bem isso. E também não é para todos. Eu espero ter acrescentado alguma coisa em termos de empreendedorismo e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.